Sou Eduardo Zorzanello, diretor da Rossi Zorzanello Feiras e Empreendimentos e presidente do Gramado e Canela Convention Investors Bureau. Esse é um ponto de discussão bastante pautado nos últimos anos, entra governo, sai governo e sempre se busca uma compreensão em relação à necessidade ou não de se ter um novo centro de eventos na região. Falando propriamente de Canela, nós enquanto Convention vemos sim como positivo e como necessário. Por que isso? Porque dos últimos 18 anos de captação do Convention Investors Bureau Região das Hortências, nós elencamos um banco de dados com um volume, tamanho de eventos que poderiam vir tanto para Gramado como para Canela e que deixaram de vir justamente pela falta de infraestrutura local. O que nós defendemos é, independente do local que seja em Canela, é que haja um centro de eventos que comporte em torno de 5 mil pessoas em formato de auditório, que possa receber nesse mesmo centro de eventos essas 5 mil pessoas em salas modulares ou compartimentadas, que possa atender de maneira simultânea, num congresso médico, por exemplo, uma plenária principal com 3 mil congressistas e automaticamente 4 ou 5 salas com 400 ou 300 pessoas. O que nós estamos vendo a nível nacional, falando um pouco de competitividade, é que destinos tradicionais como Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, São Paulo, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte, que teoricamente competem com o nosso destino em relação ao recebimento de um novo evento, nós acabamos perdendo a oportunidade de trazer este evento justamente num período de baixa temporada que vai provocar a quebra e o equilíbrio da sazonalidade e principalmente valorizar esse turista de negócios cujo ticket médio, ele é 3 vezes maior do que o de um turista convencional. Então, o nosso esforço é justamente fazer com que a região, mas especificamente Canela, no caso, na pauta do centro de eventos, tenha sim a possibilidade de abrigar esse centro de eventos que a nossa região está carente. Isso muito passa pela questão da viabilidade do negócio. Hoje, no mundo dos negócios, o investidor acaba pautando a médio, curto, médio ou longo prazo, qual é o retorno de investimento que ele tem. O que a gente pode ter e dizer é que muitos dos investidores que hoje estão no mercado buscando projetar o seu investimento, no caso de um centro de eventos, ele quer ter mais alguma alternativa para rentabilizar. Talvez um hotel seja uma alternativa, lojas comerciais, um centro de entretenimento, enfim, é muito da questão agora de se valorizar a viabilidade econômica do negócio. O que não dá é nós protelarmos um assunto, e essa é a defesa que nós fazemos e reiteramos, de não se ter um centro de eventos por não poder abrigar um determinado equipamento adjacente, seja um hotel, seja um restaurante, seja um shopping, por exemplo. O que nós defendemos é que a célula principal, sim, seja o centro de eventos. Se vier algo que possa complementar, gerar emprego e auxiliar no progresso da nossa economia, será muito bem-vindo porque vai reverter emprego e renda, impostos para o município, mas a necessidade primária é conseguir termos uma estrutura que possa superar esses 1.500 congressistas, que é o máximo hoje que a nossa região possa ter em termos de formato de auditório ou de salas modulares. No nosso entendimento, a cidade de Canela tem que buscar um local mais apropriado, equilibrado e que haja um crescimento ordenado e sustentável da situação. Se ele for no Parque do Palácio e ele cumprir os requisitos legais, ambientais, e que haja, então, sempre vai ter um lado mais afetado, outro lado menos afetado, mas colocando numa balança o que é o principal para a cidade. Se chegar à conclusão, de uma maneira geral, de que é ali, nós, enquanto convention, iremos, obviamente, apoiar. O que nós mais queremos, de fato, é que Gramada e Canela, falando em quanto região, tenham um local adequado para receber esses eventos dessa natureza e nessas características. Eu acho que a pergunta é muito apropriada, mas antes de se falar em saturação, é necessário a gente enxergar se a nossa infraestrutura de receptivo turístico, nos seus diferentes meandros, serviço, hotelaria, gastronomia, a própria questão do uso das locações de temporada, Airbnb, tudo isso faz parte do nosso manancial turístico. Será que temos hoje um atendimento qualificado para isso? Eu enxergo, enquanto presidente, conversando com a nossa equipe e com o nosso conselho, de que sim, há espaço para crescimento, principalmente no aspecto de qualificação desse nosso produto turístico. Talvez, não em termos de quantificação, mas de melhorarmos o que termos e aquilo que vier de novo, em termos quantitativos, seja algo diferente. Um centro de eventos, por exemplo, ele é algo novo e diferente, que vai suprir uma lacuna que até então nós não temos. Por quê? Porque em período de baixa temporada, onde acontecem a maioria dos eventos médicos, de direito, da área de engenharia e contábil, por exemplo, nós não temos a capacidade de recebê-los por não termos uma infraestrutura adequada. Nós criaríamos um centro de eventos justamente para criarmos um fluxo contínuo e qualificado de turistas. Nas épocas tradicionais, o turista de lazer vem tranquilamente, como é o Natal, como é a Páscoa, a época de inverno. Mas e nos outros momentos? Sem dúvida nenhuma, com eventos acima de 1.500 pessoas, que é o que nós pretendemos, que é essa lacuna de 1.500 a 5.000, eles tranquilamente ocupariam outros meios de hospedagens tradicionais da cidade. Eles também, por liberdade, ocupariam locações de temporada ou fariam uso dos aplicativos como Booking, Airbnb, para ter a sua liberdade, se quer alocar um apartamento, se quer alocar uma casa, por exemplo, tem espaço para todo mundo. O que nós precisamos é nos reinventarmos enquanto serviço e qualidade. A saturação vai acontecer muito mais pelo aspecto desqualificativo do destino. Isso talvez seja a nossa principal preocupação. Mas se nós agregarmos marcas que venham a somar com o destino, dentro, evidentemente, de um equilíbrio sustentável e de um planejamento ordenado, nós, enquanto convention, sem dúvida nenhuma daremos todo o apoio. Legenda Adriana Zanotto